Lerianan Timor afirma que a situação continua morrendo e que o crime é organizado para criar esse grupo Arte Marciais, mas tem que diminuir o crime, mas não é o que acontece. Se o Estado-Maior-General FFDT, o General Lerianan Timor, a todo assunto é o presidente da República Francisco Guterres Luolo, quarta-feira. Lerianan Timor afirma que o governo realiza o compromisso político-eleitoral. Promessa relaba Grupo Arte Marciais Sira, atoriativa, rica, satividade de Arte Marciais. Lerianan Timor afirma que o governo tem que cumprir a minha promessa de ver o local e a campanha. Lerianan Timor afirma que o governo organiza Arte Marciais. Mas até agora, Lerianan Timor afirma que a juventude é abandonada. Ele declara o problema, e hoje ele votou o Dumba Arte Marciais, que ele tem Arte Marciais e o crime organizado. Primeiro tem que organizar para o governo que ele controla. Nesse instituição de Estado nem ia. FDT é um instituição militar, é um controlado, que é organizado. Só quando organiza ele está controlado. O governo vai retorpar o Dumba Arte Marciais e o crime. Se é, por exemplo, o valor que é reconhecido, por exemplo, o taekwondo, o tempo, o boxe, não é controlado. E há competição nacional e internacional nessa atividade esportiva. E há competição nacional e internacionalmente.